Pela mensagem, pra deixar a mensagem no último vídeo aí que eu acho fácil aqui no canal, tá bom? E aí, a gente, eu vou enviar imediatamente aí pelos correios, vou pegar o endereço, né? E vou enviar pelo correio aí. Como eu tô fazendo uma, vai dar até tempo, porque às vezes o pessoal que ganhar, eu vou entrar em contato, né? Como eu tô fazendo outra remessa, eu tenho aqui. Mas às vezes no tamanho da pessoa, é bom que eu faço no tamanho da pessoa, né? Então vai ficar bem legal. Mas eu tenho uma, já tenho uma ali. É isso aí, galerinha. Então é isso aí, já quero agradecer a todos vocês aí que participaram da live, tá bom? Um abraço a todos vocês. Aqueles que deixaram aí o like, né? Então, vamos parar de enrolar só nessa moquinha. Mexe aí, Saluquinha. Mexe o balaio, mexe o balaio, Saluca. Mostra ali na tela aqui, ó, na tela. Mostra na tela, Saluquinha. Mexe mais aí, já não... Isso, vai misturando, vai misturando. É isso aí, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, né? Que ajudou a gente. A gente chegou aí aos 5 mil, né, Saluquinha? 5 mil inscritos, né? Para acontecer esse sorteio, galera, era... Era para a gente completar os 5 mil inscritos aqui, né? E a gente chegou, né? Vou tirar? A gente chegou graças a vocês, Saluquinha. Mexe mais um pouquinho aí, Saluquinha. Mexe, mexe, mostra ali na tela, ali para a galera ver aqui, ó. Isso aí está o nome de todos vocês que participaram, tá bom? Beleza, Saluquinha? Tira a mão de dentro do pote, vai. Pode tirar? Tira a mão de dentro. Mostra aqui na tela, é ao vivo, é ao vivo. Pode dar? Aí o Saluquinha, galera, vai escolher o nome aí. Vai, tira o nome. Tira qualquer papel aí, que não está tudo embolado, né? E a gente vai abrir. Tira e espera e põe o pote ali, ó. Tirou? Tirou. É um papel só. Tirou um, tem salão, né? Aham. Então, boa sorte a todos vocês, viu, galera? Então, Saluquinha já tirou um papel, agora a gente vai ver o nome, né? Mostra aqui, Saluquinha, o nome. É, o cara que ganhou, galera, vou mostrar aqui para vocês. Ele, Manuel Júnior. Alô, Manuel Júnior. Manuel Júnior ganhou aqui, ó. Ele deixou a hashtag aqui no pousos e decolagem. No aeroporto de São Joaquim da Barra. Então, galera, quem ganhou aqui, ó. Eu vou segurar aqui. Segura aqui, Saluquinha. Vamos mostrar para a turma ali. Tenta ver se dá para... Deixa eu ver. Deixa eu focar aqui, ó. Calma aí. Vamos ver se... Eu vou apagar aqui para... Aí, galera, ó. Mostra lá, Saluquinha. Manuel Júnior, galera. O nome está meio esquisito. Olha lá. Ele deixou a hashtag no pousos e decolagem no aeroporto de São Joaquim da Barra. Quem quiser conferir aí, vai lá no canal. E você vai achar lá pousos e decolagem São Joaquim da Barra. Que você vai achar esse nome aqui do Manuel Júnior lá. Tá bom? Parabéns, Manuel. Parabéns aí, meu amigo Manuel. E parabéns a todos. Obrigado a todos que... Que compartilhou a live, tá bom? Então, foi meu amigo Manuel Júnior. Que ganhou essa camiseta. O Manuel Júnior, ele é fácil de encontrar ele, né? Eu não sei quem que é. Mas ele está sempre ali deixando as mensagens nas hashtags lá. Então, vamos ver... É... Se ele está nessa live aí, né? Daqui a pouco ele vê que ele sempre está curtindo os vídeos. Então, foi você, viu, garoto? Manoel Júnior, que ganhou a camiseta aviões e ônibus, viu? Eu não sei se ele é uma criança. Eu não sei se ele é um adulto, né? Mas a gente vai entrar em contato. E depois... Com certeza, se ele vai... Quando essa camiseta chegar lá, eu vou entrar em contato com ele. Vou pedir pra ele fazer um vídeo, né? Recebendo essa camiseta por lá, né? Na cidade dele. Que eu ainda também não sei onde que cidade que ele mora. Mas, vou estar passando as informações. Aqui no canal, tá bom? Pra ver pra onde que foi essa camiseta aqui. Tá bom? Então, um abraço a todos vocês. Fica com Deus. Boa noite. E logo, logo a gente vai estar fazendo outro sorteio de alguma outra coisa aqui. Tá bom? Um abraço, parabéns. O meu amigo Manoel Júnior. E obrigado a todos vocês. Que participou da live e compartilhou, tá bom? Então, tchau e até a próxima. Valeu. Um abraço a todos. Um abraço a todos. So good. So good.